Eu tinha medo de andar na rua, porque eu falava, minha mulher vai jogar um ácido no meu rosto, vai... A coisa é tensa! Não, eu tinha esse medo, até mudei de apartamento na época. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você, né, que trata aí de tantas pessoas que sofrem de relacionamento abusivo, e você já teve relacionamento com outras mulheres, eu ouço muito falar que tem muitas lésbicas abusivas. Tem, tem muita... Independente de ser lésbica ou não, tem muita mulher que abusa. É que a gente vê muitos números alarmantes em relação ao homem, mas tem mulher abusiva. Essa era a rua. E eu achava que, ah, eu sou psicóloga, domino relacionamento amoroso, comigo vai ser tranquilo, mas tinha, tanto é que eu terminei. Eu já tive uma ex também que, ah, você vai terminar comigo, eu vou tirar minha vida. Eu já tive relações bem... Conturbadas. Conturbadas, assim. E com ela, quando eu terminei, eu vi que ela ficou muito assim, sabe? Fora da casinha, eu falei, essa mulher não vai... Aí eu mudei de apartamento, mudei de... Fui pra outro lugar, bem distante. Nossa, era nesse nível, assim. É. Gente, que medo. Mas daí eu achei que ela tivesse superado, porque ela casou, teve gêmeas, eu falei, ah, acho que agora ela... Ah, você tá muito. Luana, um abraço. E se ela chega com sua amiguinha ainda? E aí eu achei que, bom, agora ela superou, seguiu a vida. E aí na hora que eu fiz... A gente não tem provas, é espiritualidade. Não, não é você sim. Luana, um abraço. Luana Andrade, não, para, é sério. Por quê? Eu tô tão batendo. Não, é sério. Não, não importa, é ouvindo. Não, tá tudo certo. Mas assim... Não tem medo? Não, acho que não tem necessidade de falar nomes, mas assim... Luana, Gabi. Eu não tenho, eu não tenho provas. Ó, isso é abusivo, hein? Calma. Deixa eu falar. É, não, é que você tá falando nome e sobrenome, tá bom. Tá lindo. Luana Andrade, a gente não tem certeza se é você. Mas tudo leva a crer. Que não faça outro. Tudo leva a crer. Até porque, acho que é importante pontuar um negócio aqui. Tá com medo. Assim como eu tenho a sexualidade fluida, eu tenho uma religiosidade muito fluida. Eu acredito em Deus, até brinco, eu começo pedindo pra Deus. Se Deus tá ocupado, eu vou descendo pra todo mundo e tô pedindo pra gnomo, sabe? Pra bruxa. Bruxa, você tá sem fazer nada, vem cá, querida, tô precisando. E eu gosto muito da espiritualidade. Frequentei o kardecismo e amo Umbanda. Então, assim, eu gosto, me sinto bem. Eu falei, ah, eu, quando fiz o kardecismo, diziam, ah, o espírito evoluído, no Umbanda, são os irmãozinhos. E aí, eu falei, gente, meu espírito não é nada, assim. Então, cheguei no Umbanda cantando, adoro o passe que põe a mão. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de trabalho, não é pra também trazer um olhar negativo para... Não, mas a gente sabe que... Não, mas deixa eu dizer, ela tá com um certo cuidado, mas eu tenho provas de que ela... Não, porque nas postagens tinha foto minha e dela, não tem como. Ah, ela tinha o perfil fake, mas... E ela colocou, eu fiz um ensaio com ela, ela colocava foto minha e dela, então não tinha. Eu sou paciente de que a gente tá pondo isso, é podcast. Você tá certo que isso aqui não é um paizinho, não? Eu falei no início, não me dá cerveja. Me deram a cerveja. Se eu quiser tirar, você não tem café. Café na mesa 2. Deixa eu falar. Tá bom. E aí, enfim. Que lugar ótimo que ela resolveu pra falar pra um bebê. Mas ela tá ouvindo. Eu não tenho esse medo tudo, eu acho que realmente existe isso, ela fez trabalho, e a gente tá combatendo esse trabalho na medida do possível. Ah, então, porque quando vem da espiritualidade, a gente não sabe endereçar, né? Não sei se já viveram isso, mas a pessoa não diz, é a fulana de tal, CPF, moradora da residência tal, CEP tal. Não existe. Ah, não. Não, não tem. Ah, você joga? Não. Vai que é o mais um, pra dar bem certo mesmo, né? Não, não existe isso, por isso que a gente tá falando. Não temos... Temos. Quando... Ela tá... Fala com esse cuidado, Bem, a gente sabe que é ela. Não, então, o que eu estou dizendo... Eu não tô entendendo, porque ela tá tão... Não, o que eu estou dizendo é que quando... Não, é porque não tem prova, meu Deus do céu. Acabei de dizer, você quer prova mais do que essa. Não, o fake, do perfil fake nós temos, realmente. A pessoa que ficava me xingando, usava esse nickname aí, sei lá como que fala, e aí... Nossa, que véio, até tirei os nick. Você veio no Orkut mesmo. É, veio no Orkut agora. E ela usava uma foto da Josi com ela. Que só ela tinha. Mas, enfim, quando a gente fala dessa questão da espiritualidade, a gente não sabe, a gente deduz. Olha, é alguém que já se relacionou no passado. É alguém que não aceitou este término. Enfim, então, a questão da inveja e até desses trabalhos, eu acredito bastante. A forma com que você tem é se blindando, é cuidando da tua espiritualidade, é orar e vigiar, é fazendo limpezas. Ela não acreditando, eu falei, olha, a gente tem que fazer uma limpeza. E as pessoas que estão ouvindo, que têm esse desconhecimento sobre algo que é muito bonito, pensam que você vai, sei lá, sacrificar algum bicho. Nada disso. É planta, é banho. Mas no caso dela, eu acho que rolou uns anos atrás. Nossa, foi pesada. Vamos sair da... Tá, vamos falar. Qual é o próximo? Eu acho que... Não tem comme as coisas que você extraordinary. Eu acho que é só que você... Obrigado.